Eu sei. Sim, sei que tá entusiasmado. Mas se é o que você quer, está tudo bem. Não, eu não estive com John Ross. Está com Sueli em San Angelo. Eu não sei. Está bem, espere um pouco. Já tá aí? Seu pai quer falar com você. Conheci essas senhoras. Jock, eu falo com você amanhã à noite. Está bem. Obrigado. Foi, papai? Sim, senhor. Mamãe, como é que vai indo o papai? Ele disse que é que estava vendo. O David está com ele? Como é que ele está? Seu pai está ótimo. Saiu de uma reunião no Departamento de Estado. O David estava com ele. O que está fazendo no Departamento de Estado? Parece que acabam de assinar o contrato de auxílio a um dos países da América Latina. Ele não sabe qual. E parece que há por lá uma grande quantidade de petróleo não explorada. E querem que o Jock e alguns homens do petróleo vão até lá e comecem a explorar o petróleo existente. E quem mais irá com ele? Você também vai? Aposto que está entusiasmado com a ideia. Quando é que ele vai? Ele não sabe quando vai, mas... Ele falou com o Bolquim e o Tom Harris e falou com o Punk. E agora eu acho que... O Jotarim, o que é? O que é o filho? É o papai. Está muito aborrecido. Aborrecido com o que? Por Suelen, ele levado o John Ross. Ele me disse que não importa como. Não importa quando, mas ele quer o garoto de volta só fora.